O final de ano começando, é natural, é comum que as pessoas desejam ao outro Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Próximo Ano Novo, é comum. Mas se falar uma coisa, o sucesso de uma pessoa não vem de fora pra dentro, vem de dentro pra fora. Se você de fato quer ter uma vida, quer ter um ano de sucesso, não só um ano, toda a tua vida futura, você precisa entender isso. Vamos falar um segredo. É um segredo que a palavra de Deus revela como um tesouro escondido. Uma vez o Senhor me fez entender o seguinte, a gente nasce, cresce, convivendo com escassez, com dívidas, com problemas, injustiças sociais, injustiça de todas as maneiras, e aquilo fica registrado dentro da gente, de tal maneira que se coloca como um obstáculo, é como se formasse grades, montanhas que impedem a certeza daquela realidade dura, ela impede, ela bloqueia a fé. Então, quando Jesus foi ressuscitado, ele foi ressuscitado porque a força de Deus venceu a força da morte, até então a morte era chuberana, dela era a palavra final. Então, a escritura diz que nós fomos ressuscitados juntamente com ele, na prática que significa. Quando você entende isso e aceita a grande salvação que o Senhor Jesus salvou, e até ela veio com a religião, A religião, ela se adapta, ela se ajusta à vaidade, à necessidade e ao interesse da humanidade. Enquanto que o Evangelho, o poder de Deus, faz o homem se ajustar à vontade de Deus. O poder do Evangelho não é movimento, não é pulo, não é gritaria, não é proibido você se alegrar e se expressar da maneira que você bem quiser. Mas o que traz o resultado é essa convicção, essa fé. Você ouviu falar tanto de Deus, sabe que Ele é o credutor de todas as coisas, mas você até então não tinha parado para analisar que todo o poder de Deus, que fez Ele te trazer até nós, é para que nós tenhamos acesso a esse poder, a essa força. Os que crer, você vai olhar muito essa frase, os que crer vencerão, os que crer vê esses sinais. Então, essa força, esse poder, é extraído do Espírito da Palavra, do Espírito da Fé. Quando você tem acesso a isso, você tem paz, confiança, porque você sabe que você teve acesso a uma força superior, que todas as forças contrárias é submissa a Ele. Existe um plano elaborado que é muito maravilhoso para se cumprir na tua vida. Então, que esse ano você tenha tudo isso que Deus pretendeu para você, se você deixar Ele realizar todas essas coisas na tua vida. Você, ao ter contato com a Palavra, você está tendo contato com o Espírito daquele mesmo que venceu o inferno e a morte. Então, o teu fracasso, as tuas limitações, a realidade dura, só é possível porque há uma força que planejou, que executou e faz com que a pessoa permaneça aqui dali. Então, quando uma pessoa, ele, por mais que seja uma frase pequena, mas faz ele entender que o Senhor Jesus prometeu para ele uma vida de sucesso. Então, você entendeu, por mais que seja uma frase pequena, mas ali tem o DNA de Deus, ali tem o Espírito da fé, ali tem o poder, aquele mesmo que fez todas essas coisas, que te, naturalmente, vem você, a certeza dessa, que quem prometeu cumpre, essa certeza vai te gerando alegria, vai te gerando força, capacidade. Essa certeza que é a fé vai chamar à existência aquilo que você acabou de ouvir como declaração de Deus, como vontade de Deus para a tua vida. Então, essa força, ela sobrepõe aquela força da certeza, que a certeza que o que tu ganha é menos do que você precisa e necessita, a certeza que Deus cumpre, ele diz, mil cairá do teu lado, dez mil, o teu direito não será atingido, é maior do que a força da violência, a força dos males que estão lá fora. Então, essa força, ela vem de dentro de você. Então, tenha um ano de sucesso, eu também desejo, Deus deseja, mas que você seja bem realista, estou sendo bem realista, que não é apenas porque você deseja, as pessoas dizem, feliz ano novo, mas eu, de fato, desejo que você encontre essa fonte, que tenha um feliz futuro eterno novo.